O iogurte natural é muito versátil e pode ser servido de diversas maneiras. Ele pode ser servido puro ao natural, ou acrescentando uma ou mais frutas picadas, deixando mais colorido, ou ainda acrescentando algumas fibras, como aveia, chia ou linhaça. E também podemos acrescentar algumas oleaginosas, como as castanhas, os nozes ou as amêndoas. E aí, dependendo da idade da criança, essas castanhas devem ser picadas ou trituradas, para evitar o risco de engasso. E uma dica valiosa é convidar a criança para escolher quais ingredientes ela quer colocar no seu iogurte. Isso facilita muito a aceitação e deixa a refeição ainda mais nutritiva e divertida.